Sem compromisso, o que deve dizer pra gente é essa daqui, ó Que é seu amor, eu faço um pedido, tá aí Levo o coração, suplica a paixão, no qual diz um amigo Tá aí, aí não aparece, o meu corpo se merece Vem te encargo ao céu, lá que marra, eles correram nos olhos Vão lá buscar, ficaria o seu corpo Que amor, vou te desejar, foi meu tempo atrás Lugar escondido, é aí, a alegria aparece